Cheiro de lançado bom, tu tá na gaió Cheiro de maconha boa, tu tá na gaió Para as piranhas jogando, tu tá na gaió Os amigos faturando, tu tá na gaió Vem ser todo na pira 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 Cheiro de lançado bom, tu tá na gaió Cheiro de maconha boa, tu tá na gaió Para as piranhas jogando, tu tá na gaió Os amigos faturando, tu tá na gaió Vem zedando e é bom, vem zedando e é bom Vem zedando e é bom, vem zedando e é bom Vai descer na danadinha e não para na lovinha Vai descer na danadinha e não para na lovinha Vai descer na danadinha e não para na lovinha Vai descer na danadinha e não para na lovinha Vai descer na danadinha e não para na lovinha